Feche os olhos, nós estaremos orando. Senhor Jesus, o mundo é mau e as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Às vezes sinto desânimo, me sinto fraco. Há momentos em que penso em desistir de tudo. Mas o Senhor disse que no mundo teríamos aflições. E se tivéssemos bom ânimo, como assim diz a sua palavra, que o Senhor venceu o mundo, mas também podemos vencer. Então, Senhor, eu lhe peço, ajude-me. Eu sei que sem ti, nada eu posso fazer. Então, eu conto contigo, para tornar a minha vida mais suave e mais leve. E descanso para a minha alma. Amém. Amém. Esta é a mensagem que eu quero fechar com vocês. Jesus, convida-me de mim. Nós não precisamos estar sós. Não precisamos chorar sozinhos. Não precisamos estar cansados. A vida pode ser mais leve. O nosso pago pode ser mais suave. A nossa alma pode descansar. Mas, basta simplesmente confiar e aceitar esse momento de ir até Jesus. E achar o descanso para a sua alma. Deus abençoe a vocês. Que essa palavra fique no coração de vocês. Amém. 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 Amém.